Hoje é dia de falar de uma grande tendência e até mesmo uma novidade de mercado. Sim, porcelanataria. Esse antes da vinheta vai ser só eu tentando falar esse nome complicado, né? Mas saiu certinho. Porcelanataria. Sabe o que é? Se não sabe, depois da vinheta a gente vai contar tudo. Bom, vamos lá. Porcelanataria. Sim, é difícil de falar, mas não é difícil de entender o que isso é. A palavra meio que já dá o tom, né? Porcelanato. É tudo que é feito de porcelanato. Mas a gente não tá falando aqui do básico, que é revestir um piso, revestir uma parede, revestir a boca de uma lareira. Não. São coisas feitas de porcelanato. Móveis, tampos de mesa, uma cuba especial. Até mesmo objetos de decoração, dá pra pensar. Um vaso, uma bandeja, tudo aquilo que existe um design por trás, né? Com certeza. É a arte de fazer coisas em porcelanato, né? Bem, bem dito. É a arte de fazer coisas em porcelanato. É tirar o partido desse material que é incrível, que antes já era aplicado sempre no piso e fazer coisas diferenciadas. Mas como é que a gente pode fazer isso? Bom, pra ter alguma coisa feita em porcelanato, sim, exige projeto. Assim como exige projeto fazer o quê? Uma bancada. Todos os itens que tu comentou, todos dependem de um bom projeto, né? Com certeza. No porcelanato não é diferente. E pra fazer, ter precisão no corte, pra realmente ficar um negócio bacana, bem executado, com qualidade, precisa se contratar uma marmoraria especializada pra fazer o serviço. Não é qualquer marmoraria que lida com o porcelanato, porque sim, depende de toda uma técnica específica pra ele não ficar todo picado, depende de uma serra apropriada pra ele ficar também com um acabamento perfeito e todo um penso, né, de projeto. Porque, enfim, uma marmoraria que não tá acostumada a fazer peças em porcelanato, talvez, né, não te entregue. O tiro saia pela culatra, né? Exatamente. Compre lá uma peça super especial e coloca tudo a perder porque não teve uma mão de obra adequada pra isso. Exato. Mas o penso das peças é muito parecido com o penso de mármores, granitos, qualquer tipo de pedra, né? Então, quando a gente vai fazer, tá falando de uma cuba esculpida no porcelanato, a gente tá falando de cantos em 45 graus pra fazer o encaixe perfeito, que é o que a gente faz na pedra, né? Sim, sim. E uma grande vantagem que tem o porcelanato é que, diferente das pedras que tem no mercado, que é um pouco mais limitado em cores, em efeitos, por exemplo, se quer algo feito com cara de concreto, a gente até encontra no Celestones, no Decton, algo que se assemelhe, mas no porcelanato a gama é muito maior. Exato. Quase tudo que tem à disposição no mercado se presta pra fazer algo em porcelanato. As melhores marcas de porcelanato, elas pedem que a maioria desses itens sejam feitos num tipo de porcelanato que eles chamam de massa única. O que que isso quer dizer? Quer dizer que quando a gente enxerga o topinho, a lateral do porcelanato, ele tem a mesma cor que a superfície. Então, se tu vai fazer alguma peça em que tu só vai usar a lâmina do porcelanato, aquela lateral ali não fica entregando de que é um porcelanato, porque numa pedra natural ela é inteira ou homogênea, ela é naturalmente uma massa única, né? Mas, em compensação, se tu vai fazer algo com mais volume, em que a gente vai ter esses encontros 45, tudo bem ser um porcelanato que não seja massa única, porque isso vai esconder no momento que foi feita a colagem desse corte, né? Exato. E quais os benefícios disso tudo, né? Bom, tem um benefício estético gigante. Quando a gente tá procurando que o ambiente tenha uma unidade, um exemplo, né? Esse banheiro aqui, a gente tem toda essa pintura nas paredes, a gente não queria dar destaque pra cuba, então entrou o mesmo porcelanato que tava entrando no apartamento inteiro e a cuba foi feita com o mesmo porcelanato, ou seja, tu consegue unidade de projeto. Se aqui a gente tivesse entrado com uma cuba de louça, por exemplo, teria branca, preta, marrom e acabou as opções, né? E cinza, e é isso, né? E é isso. Se fosse pedra, ia ser um outro elemento, não ia ser o mesmo elemento do piso. E aqui daí tem a vantagem que no mercado, se fosse de louça, a gente teria desenho, se existe lá um modelo redondo ou um modelo quadrado, e basicamente é isso. E um tamanho de cada, né? E um tamanho. E aqui, então, a gente queria que ela tivesse um formato um pouquinho mais retangular, a gente queria essa parte da mesa pra conseguir colocar a torneira ali em cima, a gente conseguiu desenvolver aqui um sistema que fosse de válvula oculta, que os modelos de mercado de cuba de piso não são de válvula oculta, então esse tampo que tem aqui, ele é removível, onde a gente pode acessar a válvula lá por baixo, pra conseguir fazer uma manutenção. E esses recortes que tem aqui na lateral, que a gente também desenhou no projeto da cuba, nessa lateral a gente tem um acesso pra todo o encanamento que tá vindo do piso, foi tudo previsto na obra, mas também tem que prever uma manutenção, né? Tudo isso tem que aparecer no desenho do projeto. Uma grande vantagem que a gente tem dessa cuba, em relação a uma cuba de louça, fora poder usar o acabamento que era um desejo de projeto, é custo também, né? Ah, com certeza. Essa cuba aqui que vocês estão vendo, ela custou basicamente 50% do valor de uma cuba de louça que tem pra vender no mercado, porque cubas de louça de piso, elas são itens, artigos de luxo, né? Então elas têm um valor agregado bem mais alto. E aqui a intenção era deixar homogêneo, e ainda por cima você economizou. Pronto! É! Quem não quer, quem não quer! É a melhor solução da vida, né? Uma outra mega vantagem é a resistência do material, né? O porcelanato, como ele é próprio ali pra piso, ele tem uma resistência enorme a riscos, ele tem facilidade de manutenção, de limpeza, e aí, olha que legal, aqui a gente aplicou no tampo dessa mesa, onde se queria esse aspecto de mármore, né? Um mármore branco ali, que seria talvez um pepino de colocar no tampo de mesa, se usa, ok, mas é um tampo que tem que ter um super cuidado, porque ele é uma pedra porosa, ele mancha com facilidade, e sendo porcelanato, nossa, maravilhoso, né? Não mancha. Um vinho ali, é fácil de limpar, é, nossa, manutenção maravilhosa. Então, ficou com o aspecto que se queria, porém, com um material muito mais resistente, muito fácil de pegar. Muito mais prático, né? Exatamente. Pro dia a dia. E essa mesma solução que foi pra essa mesa de jantar nesse apartamento, a gente levou lá pra bancada americana do bar, que também ia lidar com muitos drinks, né? Com a pessoa dependendo já, não sabendo lidar muito bem ali com aquele tampo branco de mármore. Era bom tacar um tampo pra... Era bom tacar um tampo... Ai, meu Deus. Era bom tacar um tampo prático pra resolver isso. E nos dois projetos, tanto da mesa de jantar quanto aqui, a gente usou toda uma estrutura de ferro preto e a gente demarcou algumas linhas nesses tampos. Por quê? Essa é uma, entre aspas, desvantagem do porcelanato. Ele tem um pouco mais de limitação de tamanho. Entre aspas, eu já explico o porquê. Mas aqui a gente trabalhou de peças 1,20 por 1,20. Então, por exemplo, na mesa de jantar, a peça central é o maior tamanho que a peça tem. Depois, nas pontas, a gente cortou essas peças porque a gente não queria uma mesa de 3,60 metros. Era um pouco menor, então a gente cortou. E aí, ao invés de usar uma junta de rejunte ou de silicone e tentar disfarçar, entre aspas, essa emenda, a gente pegou o mesmo ferro e fez uma junta bem fininha nele, preto, proposital pra ficar algo mais legal e planejado. Um design pra essa mesa, né? Exatamente, deu todo um detalhe bacana. Daí eu tô dizendo que é desvantagem, entre aspas, porque hoje já existem as lastras, né, Flor? Quem nunca ouviu falar, lastras são peças imensas de porcelanato que, sim, teria hoje peça no mercado pra fazer todo esse tampo. Porém, como é que sobe isso? Exato. Teria que, sabe, mesmo que fosse feito numa pedra, que não tivesse o problema de não ser resistente, enfim, mas ela tivesse a vantagem de poder fazer o tampo inteiro, ainda cai na barreira de como isso vai subir, neste caso aqui, pro quarto andar. Daqui a pouco tu mora no décimo quarto andar. Sim, pode ser içado, mas isso é um custo e tem que ser um custo planejado. Então, às vezes, mesmo que se trabalhe ou com uma pedra que teria toda a dimensão ou com uma lastra de porcelanato que também teria, tem que ver se vai ter a viabilidade de transportar esse material, né? Exato, não adianta sonhar e depois não conseguir botar lá por cima. Exatamente, não cabe no bolso e um no bolso e samenta, né? Vai enantar. Então, tem essa vantagem de ter um projeto planejado desde o início, onde a gente tira partido dessas emendas fazendo um design todo bacana e ficou super bonito, né? Nossa, lindíssimo. Quem é que tá... Coloca aqui nos comentários quem é que achou que desvalorizou essa mesa por causa desses frisinhos pretos. Eu acho que ficou bem mais bonito. Com certeza. Bom, e a gente já fez, já inventou moda com porcelanato porque a gente realmente não paga imposto por inventar moda, né? Quando nos lançaram essa ideia de que a gente poderia fazer o que a gente fizesse no porcelanato a gente realmente despiroquiou. Abraçamos a proposta, né? Exatamente. Mas, no mercado, a Porto Belo Shop tem uma linha que é a Oficina Porto Belo onde eles têm peças incríveis assinadas por designers mais incríveis ainda. Tem Rui Otá, que tem Jader Almeida e aí a gente tem o quê? Mesa de centro. Nossa, e eles piraram muito mais, né? Tem mesa de centro, tem pias, né? A gente fez essa de piso, mas tem pias flutuantes com as chapas fininhas. Nossa, lindíssima. Tem estante, tem mesa de jantar, acho até. Enfim, várias coisas. E com formas curvas, que é muito legal. Porque essas peças, elas saem prontas de fábrica, né? Compra na loja ou... Sim. Porque é assinado, nem se mexe nisso. Tem várias restrições porque o designer pensou, concebeu o projeto pra ser de tal forma. Essas que a gente fez, não. A gente comprou o número X de porcelanato em caixa, como se fosse assentar e passou pra marmoraria o projeto e os porcelanatos eles executaram. Essas peças assinadas podem ser compradas assim como compraria numa loja de morfins. Só que é de porcelanato. Ah, inclusive a gente tem... Eu tinha comentado as bandejas. Espera aí. Essas bandejas a gente ganhou de presente da Porto Belo Shopping Capão que é a nossa parceira aqui no Rio Grande do Sul. E essa aqui dá pra ver o que eu comentei de massa única, ó. A parte de cima é um porcelanato polido tipo um tom off-white, meio bege. E a lateral, tu vê que ele é inteiro da mesma cor. Então quando faz o corte tu enxerga que é tudo inteiriço. Eles botaram os pezinhos aqui e a gente usa bastante, né? Pra servir petisquinhos e tal. Já esse aqui, olha que graça num formato todo diferente a gente usa bastante pra colocar uns docinhos e receber uns peientes e um cafezinho, uma graça. E esse aqui não é massa única apesar de parecer porque a cor do porcelanato da lâmina de cima ela é muito próxima à cor que normalmente é a borda do porcelanato que é esse meio amarronzado. Mas eles conseguem fazer o acabamento aqui fazer uma lixação e fica perfeito, né? Eles dão tipo um polimento que dá um brilhinho dá uma cara de cerâmica, né? Bem acabada. E essa peça como ela é pequenininha os pezinhos eles botaram só umas gotinhas de silicone pra apoiar porque ela é bem delicada não precisava de uns pés maiores que nem esse, né? E vocês veem que é só usar a criatividade aqui ficou uma peça mais clássica e aqui só mudar um pouquinho o desenho já ficou uma peça bem diferente. Uma graça. dá pra apirar a gente ainda tem muita ideia engavetada pra conseguir colocar em prática nos projetos e eu imagino que a maioria também ficou louco pra ter alguma coisa diferente de porcelanato em casa então chama a gente que a gente pode desenhar aqui e tentar desenhar a gente vamos ver se a Porto Belo não nos chama pra fazer uma linha assinada arquitetando ideias nossa, que luxo comenta aqui embaixo se tu quiser bota aí hashtag porcelanataria arquideias Porto Belo nos nota então tá, gente opa então vamos fazer agora em coral beijo beijos Tchau, tchau.